E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, eu vou fazer aqui, mano, um vídeo que faz um tempo já que eu não faço no canal, que é fazendo Uber com o meu Audi R8. Isso mesmo, rapaziada, Uber com o meu Audi R8. Esse caranga aqui, tá ligado? O motorzão aqui, ó, V10, né, mano? Tem um barulho, assim, incrível. E eu tenho aqui um aplicativo do Uber, né? E nesse aplicativo, eu coloquei aqui que eu tenho um Nissan Versa. Só que o carro que eu vou pra fazer essas corridas não vai ser um Nissan Versa, vai ser o meu Audizão aqui. E o propósito desse vídeo é ver a reação das pessoas na hora que elas estiverem esperando o Uber chegar um carro desse, né, mano? Um carro, tipo, super caro, um carro super forte, um carro super barulhento, um carro que só de entrar dentro, mano, cê já fica meio nervoso, a adrenalina já vai subindo. Eu vou dar uma ligadinha pra vocês entenderem do que que eu tô falando, né, mano? Porque, tipo assim, é o que assombra as pessoas, né, velho? Tipo assim, tipo, a hora que cê chega, velho, e liga isso aqui, acelera, tá ligado? Ah, mas deu um negócio a ser doido, hein? Tipo assim, bagulho em pé, mano, ó. Isso é verdade, hein, que só precisa... Acabei de dar uma volta quando o motor tá quente, então, ó, segura esse cortecinho aqui, ó. Entendeu? Pronto, tipo, mano, qual seria a sua reação se você pedisse um Uber e o Uber chegasse desse jeito? Não, 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 parece ser um titanzero, tá ligado? Só que, dia 8. Mano, eu ia ficar em choque e eu ia agradecer muito o motorista por isso. Pelo menos eu faria isso. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte? Vamos sair aqui de casa, vamos ligar o aplicativo, vamos tentar achar uma corrida. Já peço a ajuda de vocês se inscrevendo aqui no canal pra eu me trazer mais vídeos igual esse e deixando aquele likezão também. Lembrando aí, ó, que eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max, igualzinho esse meu aqui, celular aqui. Toco muito aí pra gravar meus vídeos pro YouTube, tirar fotos pro Instagram. Apenas R$2,00 você pode ganhar esse celular aqui novinho na caixa. Não é o meu usado, é o novinho na caixa. Quanto mais números você tiver, mais chances você vai ter de ganhar. Então, vai no meu link que tá aqui, ó, na descrição desse vídeo aqui e já participa, beleza? Bom, sem mais delogas, vamos sair daqui de casa e partir fazer o Uber de R2. Ah, e aí, rapaziada, ó, cantor aqui, primeira corrida. Não, tá torre ali, mano. Tá torre aí, comprinho, que a gente usou. Tá torre de barra ali, mano, o cara pediu certo. Bom, sei que o negócio é o seguinte, rapaziada. Estamos começando aqui o nosso Uber de R8. Já aceitei aquela corridinha aqui, né, não? Naquele pique, naquele piquezão, tá ligado? E agora que bora, vamos ver qual que vai ser aí a reação do pessoal aí, né, mano? Agora que vê que o Uber, nada mais, nada menos, é que um Audi R8, moleque. Tá um dia de chuva, tá um dia sinistro. É, um dia diferente eu vou fazer isso, né? Nossa, esse eu quero ver aí, mano. Tiago. Ah, já até vintei, já. Tem uma pizzaria ali, mano. Deixa eu ver. É, aquele rumo ali mesmo, moleque. Ó, rapaziada. Acho que eu já vi ele ali, mano. Meu Deus, tá mal o trânsito aqui, tá difícil atravessar essa rotatória, viu? Meu Deus do céu. Aí, aí, consegui. Ó, foi o seguinte, mano. Opa, saiu o Thiago. Viu? É... Por favor. Você que pediu o Uber? Cara, eu pedi, mas era um Versa Branco lá, cara, aqui no aplicativo. Você é o Thiago, né? Isso. Então, rapaz, é que sou eu mesmo o Uber. Tenho certeza. É que deu um pepino lá no carro, velho. Nossa, esses carros hoje em dia estão uma bomba. Está difícil, viu? Estragou, velho. E aí, para não perder o dia de trânsito, eu vim com esse aqui. Se tiver algum problema para você, eu cancelo. Mas, e a corrida do valor desse carro aí? Não dá, não. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É o mesmo valor? É a mesma coisa, não muda nada aqui. É, muda no meu bolso. Bebe um pouquinho mais, mas pode ficar tranquilo. Beleza, cara. Beleza, então, meu. Vai tudo. Pode ser? Eu sei mesmo. Com certeza, né, meu, do aplicativo. É, é assim, é assim. Beleza. Ó, está aberto aí, já, ó. Dá vontade aí, ó. Vou aceitar aqui já, né? Vou aceitar aqui. Caramba, cara, mas trabalhar com um carro desse aqui na Vídeo de Açúcar, viu? Deixa eu te falar aqui. Você está indo ali na Arthur Thomas, é o que ali? É o cartório, cara. Ah, já até sei onde que é. Vou aceitar aqui. Precisa não resolver um. Já até sei onde que é. Comenta aí. Acho que é perto de uma oficina esse cartório. Como que é o nome dele mesmo? Eu esqueci, cara, mas é diferente de uma oficina, né? É, é o tabelionato lá. É, nossa. Eu lembro pra vocês falarem que eu bati esse carro uma vez. E eu bati fazendo Uber, não acredito? Bati fazendo Uber, velho. O passageiro estava com pressa. E eu acelerei demais, cara. E aí acabou dando ruim, sabe? Você está com pressa? Não, pode ir na manha aí, ó. Certeza? Não, sério. Não, não é com pressa mesmo, não? Não, porque, nossa, aconteceu por causa disso, sabe? Nossa, meu. Tá? Para isso. Pode ir devagar, hein, cara. É? É. Não, mas fica na paz. Fica na paz, porque eu vou tranquilo, viu? Beleza. Tranquilo, porque o carro, ele vem aqui. Está assustado. Vai por causa do barulhão dele, né, velho? Aí, tipo, acaba dando uma apavorada aí, né, rapaziada? Desse jeito aí, a corrida vai ficar cara, hein, velho? Não, é complicado. O aplicativo não sabe quantos que gasta, né? Se o aplicativo soubesse que faz 2.5 por litro, daí dava ruim, velho. Caramba, cara, isso aqui é uma máquina, né? É, dava ruim, viu? Aí, vixi, maria. Que máquina, cara. É. Mas você não tem dó de pôr na chuva, não? Ah, velho, porque o carro foi feito para andar, né? É. O carro foi feito para andar, não tem que ter... E, assim, eu gosto de trabalhar, sabe? Não é trabalho, não gosto de ficar parado, não. Então, não dá nada, não. Aham. O importante é que... Aumenta até a nota, né, geralmente, né? Com certeza, vou dar uma nota boa aí. Caramba, cara. Aumenta a nota, com aquele negócio, né? Caramba, velho. Tá de máquina, hein? Aham? Parabéns pela máquina, hein, cara? Boa, legal, legal, obrigado, velho. Caramba, hein, meu? Só com dinheiro de Uber, velho. Você é louco, velho. Não, velho. Só nas corridinhas aqui dinâmicas, sabe? Caramba. Gente, chuva, corridinha dinâmica, fomega, né, velho? Aí tem que comer e perder, sabe? O problema é que chove, moia, né? É, vai na banha aí que eu... Ah, mas tá tranquilo aqui, velho. Eu tenho medo aí de correr, sabia? É, então, igual que eu te falei, o que eu batia foi fazendo Uber, velho. O passageiro tava com pressa. Não, não. Hoje eu... E aí eu peguei 250 km por hora. Aham. E aí... E ele mandou eu correr mais. Chegar mais rápido. Mas comigo pode ir. Quando eu vi... PUM! Chegamos rápido demais, velho. Mas chegou tão rápido que não deu tempo parar. Caramba, cara, velho. Hã? Eu comi pode ir de boa, hein? Não, mas eu tô indo suave. Ah, tá. Tô indo suave aqui, ó. Vou lá pra você. Até deu um frio na barriga, tá? Tá na paz aqui. Como é? Tamo indo bem sossegadão aqui, sabe? Tô vendo, cara. É, tipo, eu tenho um Chevette, sabe? Chevetão. 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 Pena que ele tá meio esquisito. Se não, eu ia vir fazer Uber com ele. Tá. Aí, de chevetinho assim, velho, ó. O Chevette, ele faz drift. Você gosta de acelerar mesmo, né? Não, velho. É coisa da sua cabeça, né? É. É. Claro. É coisa da cabeça total, velho. Já não sei dentro de onde eu tô mais. É coisa da cabeça isso aí, tipo, tá indo suave. Beleza. Hã? Não, pode deixar, cara. Eu vou avaliar lá. Você vai ver. Nota alta lá. É, tem que fechar lá no bom. Já não me anulou, hein? Por quê? Fala. Eu tô percebendo uma coisa, velho. Ah. Você não é do youtuber, não, né? O que que é isso? É de comer? Você que... Cara, é aquele... O pessoal que faz canal no YouTube, vídeo. Canal de dente? Não. Não, graças a Deus, a vida inteira eu passei fio dental certinho, sabe? Sério? Escovei o dente aí, não precisei fazer canal, não. Isso aqui é o... Não é o youtuber, não, né? Não. Não é, não? Não sei o que é isso aí, não. Rapaz, não sei não. Tá muito parecido, velho. Mas por quê, velho? Muito parecido. Ô, louco, beijo. Porque assim, o Uber, é difícil ter uma máquina dessa, cara. Um carrão desse. Não, louco, mas eu faturo 5 mil por semana no Uber, rapaz. Você deve trabalhar muito, mano, louco. Pode. É, você deve trabalhar muito, meu. Tem nesse tempo aqui, ó. Sabe por quê? A aceleração aqui, né, que faz 50 mil reais no dia. E eu nem peguei o... Ainda bem que eu passei o cartão, cara. Eu não ia aguentar pagar isso aqui, não. É, mas o preço não muda. Não, verdade. O que muda é só o batimento cardíaco e tal, assim, sabe? Eu tô na dúvida ainda, cara. Eu tô na dúvida. Mas do quê? Você é aquele cara do YouTube, cara. Não, não sou não. Não sou não, velho. Deve aparecer então, hein? Olha, eu sigo ele, cara. Eu sigo ele. É que agora você tá correndo aí, eu tô nervoso, cara. Tá esquecendo o nome, gente. Não deve ser o que você tá pensando, não, velho. É, deve ser. Por certeza, é, cara. Por certeza. Ó, meu negócio é chegar bem no cartório ali. Se fosse YouTuber, ele não ia estar fazendo, não. Não, não. Uber aqui, eu tava em casa, coçando o saco. Ah, jamais, hein. Não diz que o YouTube faz nada. Não, os cara faz, cara. Tô louco. É assim, né? Não. Fala aí, é. Não. Não é assim, cara. Lá, não é Uber, cara. Eu nunca peguei um Uber desse. Não, mas tudo na vida é a primeira vez, né? Igual o Chifre. Você é louco, cara. É, Chifre. Tudo na vida é a primeira vez. Chifre não, cara. Aí, quem sabe da próxima você não pegar uma Porsche, Uber aí, ó. Ah, é difícil, hein. Hoje em dia, né? O cartório é onde é aqui, ó. Ah, é lento. Falei, ó. Tá chegando aí no cartório, hein. Demais aí, ó. Mas é assim, cara. Que corrida foi essa, hein, meu? Então. Rapaz do céu, né? Aí você tem que deixar uma nota boa pra mim. Ó, um sim. Pode deixar, pode deixar aqui. Um sim. Se possível, uma gorjetinha também, sabe? Vou avaliar bem, cara. Uma gorjetinha aí sempre bem-vinda. Eu tenho certeza, velho. Esse é o favor do YouTube lá. Não sou, velho. É assim. Cadê o cartório? O cartório aqui? Aqui, irmão. Aqui mesmo? Vou deixar aqui. Ó. Agora eu não sei nem o que eu vou fazer, velho. Ó, louco, velho. Resolveu os negócios aí, né? Vou lá, então. Fechou, brother? Obrigado. Deixa o like lá, hein. É Mike 021. Ó, louco, hein, velho. Valeu, seu louco na cabeça. Ah, então você sabia quem que era? Ó, lógico. Pescando aí, ó. Seguidor, bicho. Ó, louco. Falou, irmão. Valeu. Quer bater uma foto, pode bater. Vamos, velho. Vamos. Aproveita, aproveita, hein. Só hoje, nas Casas das Bahias. Deu pau até no celular. Ah, bom, hein, louco. Não precisa fremer, não, velho. Fica calmo. Fica calmo, mano. Fica aí, velho. Eu sigo o homem, faz tempo, velho. Pô, louco, ó. Pode tirar a máscara aqui? Pode, pode. Aí, velho. Valeu, brother. Valeu, tamo junto, hein. Tamo junto, hein. Falou. Aí, rapaziada, o cara sabia que era eu. Eu tava perguntando, perguntando, mas sabia quem que era eu. Ele falou seus loucos na cabeça, mano. Vou finalizar aqui. Tá esquecido de finalizar, mano. Tá no cartãozinho, hein. Tá bom. Nossa, Lark. O que vocês acham, rapaziada, desse passageiro aí? Eu achei ele gente fina, mano. Achei o cara gente fina, hein. Eu já fiz uns Uber de R8 aí, de pegar uns caras meio chato, que parece que tava de mal cabida, né. Na minha opinião, ele foi muito gente boa, mano. Ele foi muito gente boa. E aí, e aí, e aí, e aí. Então, eu te chamo, mano. Fazer o seguinte, mano. Tô indo bem no moralzinho aqui. No moralzinho aqui, tá ligado? Pra ver se mais alguma corrida aparece, galera. Né? Se mais alguma corrida aparece aí. Opa, ó, topou, topou. Topou. Vai aparecer o coenho aqui ali, né. Aqui próximo. Ó. E vamos, tá? Já posso acelerar, porque aqui chega rápido, hein. Se o aplicativo tava marcando que chega em 4 minutos, 3, é que nem chega em 1. O problema é que tem uns semáforos no meio do caminho, né. Petras no caminho sem pai ter, né, mano. Tem mais semáforos, mano. Na frente do Audi R8. Aqui vamos. Aqui vamos, aqui vamos. Já virando aqui já, hein. A gente perdeu, hein, mano. A gente perdeu. Só quero ver, hein. Será que é jovem? Será que é mais velha? É... Aqui mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Oi, você é a Aline? Viu? Vem aqui um pouquinho, fazendo favor Oi? Você pediu Uber? Pedi, mas A Aline tá aqui, eu vi que eu tava procurando aqui Nossa, mas é um Versa branco Então, é o que aconteceu, hoje aconteceu o seguinte Esse Versa, meu, ele estragou, sabe? E eu resolvi vir com esse carro aqui, sabe? Porque eu não gosto de ficar parado em casa, sem fazer nada Então, se não tiver nenhum problema pra você Mas se tiver também, eu cancelo aqui Ah, pode ser Pode ser? Alguma coisa do valor, não sei Não muda nada Ah, então pronto Tá trancado, eu vou abrir aqui Aí, ó Deixa eu aceitar aqui, então Tá no cartão seu É, tá no cartão Você tá indo ali pra uma Itá Negócio de informática ali? Isso Ah, deixa eu aceitar aqui, então Desculpa que eu tô sem máscara Porque eu perdi a minha Não sei onde foi parar Máscara é complicado, né? É complicado Não aguento mais máscara Nossa senhora Ô moço, mas... Você tá indo lá fazer umas compras? Aham Ah, legal Vou arrumar uns negócios lá Resolver umas coisas Aham Se ele corte Ô moço, ela vai te dar zero estrela Você correndo desse jeito Não, é que eu ia te falar Meu, o que? Nossa, você me dá uma nota boa, sabe? Você parece ser gente boa e tal A nota boa você vai me dar, né? Vou dar, mas... Não foi por mal aqui não Essa acelerada aqui Pô, não ficou brava não Tipo assim, foi... Foi a força do hábito Foi aqui do hábito, sabe? Esse carro é meio estranho pra dirigir Nossa, esse tipo... Você acelera do nada Onde ele... Chega o novo, sabe? Você prefere que eu vou mais rápido? Não, meu Deus... Não, não precisa ir mais rápido não É Eu acho engraçado, né? Quando eu tô atrasada, não vem um Uber desse E hoje você tá atrasada? Não, então, hoje eu não tô Mas quando eu tô atrasada, não vem Ah, se você falasse que tava atrasada Deu mais rápido, sabe? Não, Deus me engano Mas ó, deixa uma nota boa lá, viu? E... Você é daqui de Londrina mesmo? Sim Ah, legal Sou de Londrina E você sempre pega Uber assim? Ah, eu pego Pra fazer tudo, na verdade É bom, né? Pro dia a dia, né? Só em conta se for ver, né? Hoje em dia você compra um carro Você... Gasolina é muito cara Gasta com gasolina E troca de óleo E pneu Não, eu tenho carro, mas... Não, não dá Se estraga a oficina Muito gasolina é muito caro E PVA também, né? Aham Aí paga o seguro Tem que ter seguro Se não vem alguém Acontece alguma coisa e... Sabe? É verdade Que nem aqui eu não consegui fazer seguro Eu devia ter feito Eu não consegui Você é louco E aí eu tava um dia fazendo Uber com esse carro Você é louco E o passageiro tava com muita pressa E aí bateu, sabe? Não acredito É, então por isso que eu perguntei Se você tava com pressa E compensa? Porque se você tivesse com pressa Eu ia correr, sabe? Porque pelo passageiro aqui A gente tem que dar o sangue, né? Mas tem que... E aí? Deixa eu parar aqui, né? Poxa, hoje em dia tá chovendo pra caramba, né? Isso é ruim, né? Isso é muito ruim Verdade E você tem namorado? Você é solteiro? Desculpa Não Eu sou solteira Solteira? Ah, legal E você? Eu sou solteiro também Solteira aí Estamos indo, trabalhando Em busca de... Quem sabe um dia Conhecer o amor da minha vida, né? De minha família Meus filhos Cachorrinho ali dentro de casa Você estuda? Faz o quê? Ah, eu estudo Faço pedagogia É? Ah, que legal Vai ser uma professora do futuro? Sim Hoje é dia do professor E você acha que Se dá bem assim e tal? Algum... Pra ensinar As pessoas em si? Ah, sim, né? É? Tem que dar conta Porque... Nossa, ensinar Tem que ter uma paciência assim, né? Sabe? Tem É, tem que... Tem que... Acho que cada profissão assim é... A pessoa tem que gostar, né? Do que tá fazendo ali pra... É verdade A gente vai dar com a pessoa também, né? Legal Eu fiz computação, sabe? Daí... Aí eu trabalho com informática, né? E nas horas vagas eu sou Uber Porque Uber dá dinheiro, né? Sabe? Dá dinheiro Mas você trabalha com esse carro aqui? Trabalho com o Verso, né? Esse aqui é só quando o Verso estraga Só que vale a pena, né? Porque Uber tem que ver que eu ganho 10 mil por semana, sabe? Zero e Ford É, então compensa Virar Uber Trancar faculdade É, tem que rodar Tem que trabalhar bastante É Tem, né? Tem que ficar... E tu sai bastante? Ah, eu saio mais ou menos É? Fiz tudo, né? Mas eu saio Faculdade aí, né? Sempre tem rolê, né? Sim Inclusive tem... Um amigo meu que organiza rolê Se você quiser ir final de semana Sério? Aham Isso é um convite? Sim Nossa, eu quase não saio assim, sabe? Tipo, você procura alguma coisa fazer Acabando encontrando É Vai ser legal essa festa? Vai Agora que liberou, né? Então, eu vi alguma coisa assim, né? Tipo, agora os eventos na cidade estão liberados Então Até quantas pessoas? Será que pode? Agora é bastante, não é? Bastante Não sei até quantas pessoas, sim, exatamente Mas é bastante, né? Nossa, eles só podiam tirar esse negócio de usar máscara, né? É Não aguento mais Mas é interessante, viu? Tô querendo ir numa festa faz tempo Tô querendo ir numa festa faz tempo, sabe? Tá, mas vamos, bora Mas sim É Vou colocar aqui Me passa aqui o seu número Passar Coloca o seu número Eu te chamo no Whats Né? E Tem o Whats? Tenho Tem, tem Tem, só me chamar lá Aí Você me passa Antes que vai ser certinho Quem sabe eu não apareço por lá Mas Troca uma ideia lá Pronto, só vem Vai dar bom, Roli Ah, vai ser legal, hein? Sim E toca o que lá? Toca de tudo? Tudo Funk, sertanejo, eletrônico Funk, eletrônico, sertanejo Legal, eu gosto bastante Funk, eletrônico E os meus estilos de música Assim, favoritos, sabe? Aham Meu também E você vai estar com Com suas amigas lá? Sim Ahm Vou com todas, né? Não, então É um convite bom, viu? É Final de semana tá aí Já é amanhã? No caso, sábado? Sábado Tem hoje também É Tem todo dia Tem Sexta, sábado, domingo Todo dia Mas o que você vai amanhã? Hoje você vai também? Não, amanhã Hoje eu tenho aula É? Ah, tá certo Pode faltar na faculdade Por quantos meses estão, né? Agora você depois Queria, né? Mas não posso faltar mais? Depois que acaba a aula também Não tem problema, né? Mas tem que tomar Bastante atenção aí na faculdade, né? Aham Pra garantir aí o futuro, né? Eu vou te mandar um WhatsApp, então Mais tarde E aí você me mostra, então, lá Como que vai ser Me manda as informações Te encontro por lá Mando Aí sim, hein? Tamo chegando aqui já, né? É logo ali? É Hum Acho que eu tenho que dar uma volta por aqui Algum cantinho aqui Deixa eu ver aqui no mapa É, o mapa tá mandando eu virar pra lá Olha ali Antes da seta Esse tempo de chuva a gente tem que tomar bastante cuidado Nossa, é verdade Porque o pessoal fica meio perdido, assim, dirigindo, sabe? Não sei o que acontece dia de chuva Dia de chuva é... Perfeito Dia de chuva é um negócio meio doido, assim, sabe? Aqui, né? Isso Um subidinho ali Cruel, hein? Vai logo ali já Se eu tá no cartão aqui Tá no cartão Eu vou até encerrar aqui Então, ó Deixa uma nota boa lá pra mim, viu? Vou deixar Deixa uma nota boa lá pra mim Vou parar aqui Que dá pra parar, tá? Deixa que dar, hein? Deixa que dar, hein? Ó Opa Que medo Dá pra subir aqui na calçada aqui Certo? Certinho Ó, obrigado, viu? Obrigada, moço Bom trabalho Até mais Tchau, tchau Me manda um ato lá pra gente pro goleiro Vou mandar sim, viu? Obrigado pelo convite Tchau Tchau, tchau É, rapaziada O passageiro aí é gentil, hein? E ainda fez um convite Interessante pra gente Ai, meu Deus do céu Vã do céu Você vai matar do coração, vã? Bom, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos continuar na busca Ou a gente para por aqui Mano, eu tô achando que assim Eu acho que eu vou parar por aqui, velho Porque tá uma chuva, velho E não tô me sentindo muito à vontade, tá ligado? Andando com a i8 Nessa chuva, mano Não tá legal Então Vou fazer o seguinte Vou tocar pra casa E Vou mandar um ato pra ela aí depois, hein? Mandar um ato depois pra ela Vamos ver O que ela vai ser Deixa eu fechar tudo aqui É isso, moleque Ha, ha Uhul Bom Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí desse vídeo Seu comentário é muito importante Vou estar de olho aí no comentário De todo mundo Deixa o likeão Se vocês quiserem mais vídeos Igual esse Capriche o dedão no like aí, beleza? E bom, rapaziada Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau Tchau